Boa. Agora eu peguei aqui. E agora cadê o Jerry Khan? Cadê o Jerry Khan? Como assim? Cadê? Cadê? Cadê a Dark Tape? Você pegou lá. Dropei, você não dropei? Não. Dropei. Dropei. Valeu. Beleza, temos dois tanques de gasolina. Precisamos achar o... They killed me. Tem nego matando ai, viado. Ah, pensei que dava pra pegar esse dinheiro. Aqui, tanque de gasolina. Fechou, tenta poder entrar lá e pegar uma oxigênio. Estou emocionado, cara. Só a Vamp. Dois tanques de gasolina. Passou. Põe a bomba! Troopa! Oi pitach... O que é carai? Oh burotort! Bloodort! Tava que трringida. Estava me sentindo. Tem que esquecer que a gente tem cara desse. Toma tarde, tranqui. Cculpe, deixa eu dar uma olhada ic! Qual está seu carrinho ali lá? evangelical cani que ta craftando tudo? Eu não manjo nada de crâncio. Vambora daqui véi. Vambora, cadê? Cadê? Ah mano, tudo invisível véi. Pega, deixa eu matar essa porra que vai vim aqui. Me relaxa. Grupei. Ai carai, errei a porrada. Bora. Tem a área militar ali pra frente, Teta. Aonde? Ali ó. Quer ir lá? Vambora, não, vambora, 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 vambora. Chega. Quero lá explorar essa porra logo. A gente podia fazer de... Podia fazer de madeira mesmo, Teta. Claro que a gente vai fazer lá embaixo mesmo, simplesona, tá ligado? Sim. Fazer só uns baús de metal, tá ligado? Tem que colocar lá embaixo. E deixa eu... Porque ninguém vai ficar preocupando em ir lá embaixo também, né? Não. Só se eu postar o vídeo. É, só de baú de metal também, botar na parte que tá... Tá naufragada, né? Ó, Teta, a gente vai fazer o seguinte. A gente enche de gasolina lá, volta aqui, pega gasolina aqui e volta com um galão cheio de gasolina por lá. Demorou. Tipo, fica com um galão você e outro galão eu. Se você logar, né? Fechou. Ó, peguei uma bateria de veículo, mano. Vou pegar pra guardar, porque eu não sei quão raro é isso. Tá, senta em qualquer veículo que você pega. Consegue tirar, tá ligado? É, vai entrar com a Capitão nojenta aqui. Calma aí, aguenta aí, Teta. Rapidão. Tá expirando. eu quero tentar eu vou descer lá colocar meus rinos só pra gente poder voltar aqui não precisa nada vou pôr prego na bagaça não vou tentar jogar fora essa merda aqui só que me fudi por cara que zumbi chato velho mas não acerta essa porra velho é uma primeira se fodeu trouxa é você tá lá botando as bagaça já eu tô com que eu tô com aqui embaixo eu tô colante tô colante olha só que os cara colocar uma uma que mais aqui mano tem uma o cara inteligente mano que ela colocou uma como é que fala outra viper e outro pente de viper pra você o cara colocou uma sentinela aqui tá ligado tá funcionando tá só que não tá com arma essa que é minha sorte se não se proibir de estava essa hora no fundo do macho apodrecendo no fundo do mer tampei a viper dele é nossa teto dá pra explorar tudo sossegado agora aqui deixa eu ver tô descendo nossa tem gás em tudo tem oxigênio tudo agora a não tem não nossa escureceu teto a gente precisa de uma red lamp eu tenho o NBG civilha tá fechou então pô tem medo que eu descer lá também contigo precisa de uma lanterna aqui para cima deve ter teto lá no navio lá nos containers sei lá mais uma caixa munição civilha agora agora meu ventre tá enchendo teto matando os zumbis aqui de cima o pé nojenta na mão carai fechado aqui o pé fechou o negócio não foi do outro lado é do outro lado que você quer eu tenho que eu tenho que já mesmo caralho que foda o negócio aqui cuidado o caralho mano se eu quero logar aqui colocar o barulhinho aí e 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 aí eu vou mostrar uma lanterna pra mim lá bora 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 eu tenho eu tenho nível G a gente já passa no no pegar a gasolina já é verdade aqui já não tem oxigênio mas já só tem um cara aqui a gente podia tampar aqui né teto é rolava né uma portinha de metal né eu tenho uma meta pega aqui antes pega aqui antes vem cá ó como é que você tá aqui ó colocar direto uma porta aqui ó tem isso aqui tem isso aqui ó vamos fazer uma porta de metal colocar aqui de garagem pode ser você tem como colocar? não tem que fazer metal scrap eu tenho metal bar quantos metal scrap precisa? ah teto não sei mano procurar as negocinhas as roupinhas as negocinhas tudo que a gente pode achar ali nos containers tem velho tá vamos pro jogo procurar comida também vou jogar sacola fora vou jogar esse prego fora ah deu porra cara que barulho de zumbi da onde tá vindo isso velho que agonia aqui ó olha parece que tá em cima de mim teto cara que tá aqui ó e aí 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 Eu tenho uma ajuda aqui que dropei meus negócios que eu não consigo pegar Serra eletrica Beleza Pega a serra eletrica Acho que eu mato a subir Aqui ó Dropar uma máscara né, serra eletrica Você quer que eu faça motos? Quer que eu pegue as coisas? Faça motos Fique o que Eu pegue as coisas Tem cara aqui Ah mano, morri Bom, eu vou nascer na minha cama, tá entrando, tá entrando, tá equipadão Ah, não acredito nisso Mano, eu peguei a motosserra 10 segundos, vou nascer E aí E aí E aí